O Antônio já teve dengue há oito anos, mas nunca ligou muito para repelente. Esse ano a situação mudou. Estou ouvindo falar muito na TV, né, que os perigos que está tendo, está tendo muito mosquito e tal, e as doenças estão vindo pesadas, né? Aí eu estou interessado. Mas muita gente acha que é só comprar e sair passando. Tem spray, em creme, infantil. Há aerosol esse, que é ideal para aplicar sobre as roupas e até com protetor solar. E qual deles é mais eficaz? A eficácia é a mesma. A diferença é que uns demoram mais tempo para reaplicar e outros têm que reaplicar com menor tempo. Tem uns que são de quatro horas de duração, outros com seis, outros com dez horas de duração. O das crianças deve ser usado a partir dos seis meses de idade e não pode reaplicar demais. É aquela recomendação básica. Não deve ser aplicado diretamente pelas crianças, não deve deixar o alcance das crianças. Colocar na mãozinha da criança também não deve-se, porque ela pode levar a mãozinha na boca, né? E ele precisa ser reaplicado no máximo em três vezes ao dia. Ah, também não pode dormir com repelente na pele. Isso vale para adultos e crianças. Sempre usar uma barreira mecânica com as telinhas nas janelas, um mosquiteiro, manter o ambiente mais fresquinho, mais frio, porque os mosquitos preferem um ambiente mais quente. Isso é a recomendação dos dermatologistas e a gente mantém essa orientação. E não pode passar repelente por baixo da roupa, só por cima, já que o tecido pode abafar o produto e trazer reações alérgicas. E com tantas opções, qual o Antônio escolheu? E por quê? Eu prefiro de spray, porque é mais fácil de aplicar. Independente de ser spray ou creme, todos os repelentes devem ser aplicados primeiro nas mãos. Isso para que ele seja melhor espalhado pelo corpo. E também para evitar contato, acidentes com os olhos, por exemplo. E um outro alerta interessante que a maioria das pessoas não sabe, é que o repelente é a última coisa a ser aplicada. Ou seja, primeiro vem o creme, depois o protetor solar e em seguida, ele. Na farmácia da doutora Sandra, tem repelente a partir de 14 reais. E ela diz que pelo menos lá o preço não subiu e não está faltando produto. Mas além dele, outra receita eficaz para afastar o mosquito está além da drogaria. A gente pede que as pessoas não descuidem daquilo que é padrão. Não deixar a água parada, não deixar acumular, nem que seja um pouquinho de água, está sempre cuidando da casa. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir combater o mosquito.